As pessoas queriam fazer curso de profissionalização, de capacitação técnica para conseguir um emprego melhor para elas e para a família delas, para melhorar a renda. Por que elas não faziam? Sabe por quê? Porque os cursos nesse país eram pagos e caros. Os bons cursos de formação profissional eram pagos e eram caros. Nós fizemos o seguinte, o governo paga os cursos. Eles hoje são gratuitos para todos os brasileiros que quiserem cursar.